Cesar está em casa Foi, foi, foi Foi o meu que falou Foi, foi, foi Foi o meu que falou Amarelo, tropa, tamar É só G3,音hertão de tambor RS, outro patamar É só a casão de tambor Foi, foi, foi Foi o meu que falou Foi, 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 foi o Bel que falou Amarei alto patamar, é só G3zão de tambor B.S. outro patamar, é só a casão de tambor Novo Holanda que nem tempo, quero ver botar a cara O G3 que para tudo e o AK da gargalhada Os alemão peida a vera, quando escuta o papungo O mano Bilboladão tacando só de um em um Essa é a tropa do homem, essa é a tropa do homem Rei da selva tá na pista, e o motoboy se esconde Essa é a tropa do homem, essa é a tropa do homem Mano Cesar tá na pista, e o motoboy se esconde Foi, 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 foi o Bel que falou Amarei alto patamar, é só G3zão de tambor B.S. outro patamar, é só a casão de tambor Foi, 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 foi o Bel que falou Foi, 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 foi o Bel que falou Amarei alto patamar, é só G3zão de tambor B.S. outro patamar, é só a casão de tambor Novo Holanda que nem tempo, quero ver botar a cara O G3 que para tudo e o AK da gargalhada Os alemão peida a vera, quando escuta o papungo O Mano Bilbo lá tão tacando só de um em um Essa é a tropa do homem, essa é a tropa do homem Rei da selva tá na pista, e o motoboy se esconde Essa é a tropa do homem, essa é a tropa do homem Mano Cesar tá na pista, e o motoboy se esconde